Na vida, quase tudo são ciclos. E como a gente sabe, todo ciclo tem um início e um fim. E hoje nesse vídeo eu anuncio o fim de um dos ciclos mais felizes que eu já tive. É muito louco pensar que a gente pode ter um vínculo tão forte com um objeto. Um monte de plástico, metal, borracha, tudo junto ali que a gente anda em cima. Mas encerrando esse ciclo eu me lembro de muitas coisas. Pessoas que eu conheci nesse tempo, experiências que eu tive pilotando em diversos terrenos diferentes. A felicidade de ter uma moto extremamente confiável. A minha primeira moto que nunca me deixou na mão. E pra mim a Tenerê fez jus ao nome lendário vindo das motos de Rally. Que são motos extremamente confiáveis e prontas pra andar em qualquer terreno ou em qualquer situação. Tivemos problemas? Sim, tivemos problemas. Tivemos algumas dores de cabeça? Também tivemos diversas dores de cabeça. Inúmeras manutenções preventivas, incontáveis trocas de rolamento da roda traseira. Que pra quem não sabe a Tenerê Lander tem um problema crônico no cubo traseiro. Que faz com que a gente tenha que estar sempre cuidando ou trocando os rolamentos da roda traseira. Mas novamente, a moto nunca me deixou na mão. Foram 25.820 km rodados. Cerca de 1.033 litros de gasolina. Cerca de 20 litros de óleo. E cara, muita felicidade. Foi um baita sonho realizado. Poder ter comprado e ter o orgulho de dizer que um dia eu tive uma Tenerê. Moto S que me rendeu muitas histórias e muitas experiências. Mas como eu disse no início do vídeo, todos os ciclos tem um início e um fim. E que o novo dono consiga aproveitar e se divirta. Tanto quanto eu aproveitei e me diverti nesses quase dois anos. E sem dúvida nenhuma, até o presente momento, foi a melhor moto que eu já tive. Mas é isso galera. Fazendo esse vídeo pra informar vocês que eu vendi a Tenerê. Vocês não vão mais ver ela aqui no canal. Beleza? E é isso. Agradeço quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!